Deus de Abraão Não vou fugir mais Se quer me curar Minha história ainda pode mudar Clamo a Ti, Senhor Fala comigo outra vez Não vou mais lamentar Tua palavra não pode mudar O meu sonho não morreu És o mesmo Deus me chamou De Israel Vem e me faz reviver Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Deus de Abraão Não vou fugir mais Se quer me curar Minha história ainda pode mudar Amo a Ti, Senhor Fala comigo outra vez Não vou mais lamentar Tua palavra não pode mudar O meu sonho não morreu És o mesmo Deus me chamar de Israel Vem e me faz reviver Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar E ver o Senhor me chamar de Israel Basta, decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Por muitos anos Por muitos anos Jacó Se anulou por causa de uma notícia Todo amor Por José Agora é representado por uma capa manchada de sangue Que lhe tinha feito Que lhe tinha feito com as próprias mãos Quanto tempo da sua vida apagado E agora um passado Que já havia sido superado Está diante dele todos os dias Pois a Bíblia O chama por várias vezes De Jacó E não de Israel Aquele que lutou e prevaleceu Mas nos mesmos Que trouxeram a notícia de morte E disseram O seu filho amado O filho do seu sonho O filho da sua promessa está morto Esses Tiveram que voltar Após verem o poder de Deus agindo na vida de um homem E declararam Jacó O teu sonho não está morto O seu filho José Ainda vive O teu sonho Eu profetizo sobre a sua vida agora Homem de Deus Mulher de Deus Filho do Deus Fico E aqueles que trouxeram a notícia de morte Serão obrigados a voltar E a testemunhar em o poder de Deus na sua vida Se levante agora Faça como Jacó O meu sonho Erga sua voz e diga O meu sonho Vem e faz viver Basta Basta Decido lutar E ver o Senhor me chamar de Israel Basta Decido lutar É ver o Senhor Me chamar Cê Júli Música Amém. Amém.